O avião que o mundo viu primeiro, 14B Santos Dumont, radiador, tanque de combustível, montagem preliminar. Sejam todos bem-vindos ao canal Santos Dumont, pioneiro dos ares. Por favor, se inscrevam, deem um like, deem uma força ao nosso canal e muitíssimo obrigado. Estamos apresentando neste vídeo a confecção, a manufatura do radiador que era localizado, que eram duas partes, na verdade, localizadas um de cada lado, da parte em que o motor e as demais partes, como a fuselagem e as asas, se acoplavam. Nós temos aí o tanque de combustível, ele, nos voos de 1906, o tanque não era sincônico como no desenho, ele era dessa forma aí. Então, podemos ver ali a entrada do combustível e a saída também, os dois orifícios para o encaixe nessas duas hastes que ficavam acima e no meio das asas. Vamos, então, comparar o tamanho do tanque. O tanque era relativamente pequeno para o tamanho grande do avião, porque Santos Dumont, ele queria só combustível suficiente para aquela prova, que era de voar 100 metros. Ele conseguiu voar 220 metros a 6 metros de altura. Mas o tanque realmente era grande, não é? Se considerarmos o tamanho da pessoa. E aí, nós podemos, então, colocar esses dois radiadores, um de cada lado, não é? Dessa parte do suporte onde ficava o motor, o antonio net, e outros cilindros de 50 cavalos de força. Então, nós vamos colocar esses dois radiadores que nós confeccionamos. Eram radiadores à água. Aí, nós temos o espaço vazio do cesto, não é? O cesto nós vamos deixar para a última apresentação, porque nós queremos fazer algum destaque acerca do cesto, utilizado por Santos Dumont. Então, aí vamos, uma visão geral, aí, da fuselagem, do canar, do suporte do motor, tanque do combustível, a hélice, e também o suporte, né? Como se fosse uma pirâmide, um suporte de alumínio para dar firmeza ao eixo da hélice. Nós, depois, vamos trocar esses cabos, como já falamos em vídeo anterior, é uma visão posterior da estrutura, ainda sem as asas. Os radiadores já colocados, o sistema de amortecimento, vamos depois também trocar por um elástico de cor preta, né? Para simular as tiras de borracha de câmara de ar de pneu, que ele utilizou para amortecimento no seu trem de pouso Ayucaná. Temos aqui uma visão superior do aeroplano, uma sequência agora de fotos, mostrando os detalhes, em vários ângulos. Aí podemos ver os controles. Enfim, vários ângulos do aeroplano, que foi visto pela primeira vez, o mundo presenciou pela primeira vez, que o homem era capaz de voar com mais pesado que o ar. Isso ocorreu em 1906, em Paris. E todo mundo presenciou. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. E aí Muitíssimo obrigado e até a próxima A CIDADE NO BRASIL